Vocês acham que ainda é tabu, que as pessoas ainda têm dificuldade de falar sobre isso, que os casais ainda estão sofrendo com isso? Enfim, Stany, por favor, primeiro. É um tabu entre vocês, vocês resolvam primeiro. Vamos resolver o nosso tabu aqui primeiro. Primeiras damas, por favor, Stany. Pois é, o assunto ainda é um assunto polêmico por estar ligado indiretamente, com o proibido, com o que muitas pessoas normatizam como certo e errado. Então, assim, eles colocaram até como sendo um pecado original, na verdade não tem nada a ver com o pecado original, mas ainda assim, desde a época vitoriana, que colocaram-se leis sobre a sexualidade do casal. Então, a partir daí, as pessoas entendem que é certo, algumas coisas erradas, algumas outras coisas, e foram passando de gerações em gerações as dúvidas e que elas não são respondidas nem pelos próprios pais, infelizmente. Eu tive a oportunidade de dar uma aula, esses dias, no Colégio Santo Agostinho. E você vê que como as crianças são ávidas por perguntarem coisas que eles não têm devida liberdade. Então, eu até falei assim, com uma das crianças, né, que estavam perguntando assim, por que vocês não perguntam isso para os seus pais? E aí, uma das crianças que me respondeu assim, ah, porque eu tenho muita vergonha. Ah, eu tenho mais liberdade com o meu pai, eu tenho mais liberdade com a minha mãe. Então, ainda assim, é um assunto que fica, né, às vezes tendo que ser respondido por pessoas que são descualificadas até. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu sei que a gente vai chegar... Muitas perguntas, já estão chegando perguntas polêmicas, viu gente? E vamos lá, até onde vai a liberdade do sexo de um casal cristão? É a Vanessa do Rio de Janeiro. Vanessa, beijo para você, querida. Até onde é permitido entre eles. Não existe uma norma, não existe uma cartilha, né? Eu acho que entre o casal, eles vão discutir o que para eles, eles entendem como saudável, como desejável, como o que eles querem experimentar, né? Não tem como falar só isso pode, isso não pode, só nos dias pares, nos dias ímpares não. Eu gosto, né, e eu acho que na realidade o cristão, ele devia ser o centro, ele não devia ser a periferia, tá certo? Porque você vai por diversas filosofias, etc., e você percebe que os próprios filósofos, você vai lê-los e tudo mais, eles têm referências muito fortes da Bíblia também. Você vai descobrir ali em algum ponto do livro deles que eles trouxeram alguma coisa. Enfim, eu acredito no Gênesis literal, né? Então eu já acredito no seguinte, se o Gênesis é literal, Deus criou Adão e Eva, ele não criou Adão, Eva, Maria, Joaquim, tá certo? Nem Eva, João, Pedro, Marcelo, né? Então tem um sentido nisso, a vida toda ela tem um sentido. Verdade. E pede-se muito do sentido por falta de conhecimento de fato. E quando a Bíblia fala assim, falta conhecimento, ele é o conhecimento científico, tá certo? Mas ele é o conhecimento também daquilo que alguém que pensou essa vida criou. Então por que dessa exclusividade, vamos dizer assim? Porque é para que haja um crescimento junto. Eu não consigo crescer junto com tanta gente assim, né? Mesmo numa sala de aula, quer dizer, o meu vetor principal tem que ser entre eu e aquele que está trazendo a instrução e a informação. Eu posso interagir, mas essa interação tem certos limites observados para o meu crescimento pessoal. E nisso, esse mesmo vetor de exclusividade tem uma importância muito grande, que é da qual é feita referência em outros lugares. Eu acho que no cristianismo tem bases para que você exerça isso com saúde, de uma forma saudável, e que você atinja uma plenitude de felicidade. Apesar de que a felicidade é muito discutível, o conceito, mas eu estou dizendo assim. Plenitude, você se sentisse bem consigo e com o outro. O Gerson, por exemplo, fala que a sexualidade é a ciência do encontro. Essa é uma pergunta interessante do Raimundo de Caracol, no Piauí. Beijo para vocês aí do Piauí, para você, Raimundo. Ele diz o seguinte, gostaria de saber qual é o papel do sexo no casamento? Qual é a importância nesse, a sua importância nesse contexto? Pois é. O papel do sexo é a integração do Eros, né? Que a gente fala que o amor é Eros, Ágape e Filos, né? Então, o Eros é o encontro da sexualidade, que não é só o pênis e a vagina, né? É a intimidade, é onde você busca no outro o prazer também, e você mesmo, a própria descoberta um do outro, né? Está relacionado com o biológico, com a procriação, sim, né? Está relacionado com a busca do prazer também, né? Essa busca é individual, o outro vai complementar esse encontro, né? Não é uma necessidade, né? Eu falo que sexo não é uma necessidade, mas é um momento que você consegue ter uma integração com o outro, né? É essa a função desse sexo. O sexo, ele culmina, ele complementa, ele culmina. E eu gosto muito de usar um exemplo que é a bicicleta, a roda da bicicleta, né? Ela tem um centro, e ela tem vários raios que sustentam o anel externo, né? E, na realidade, a Estando colocou muito bem. Há uma genitalização, pênis, vagina, vagina, pênis, pronto, terminou. Não, quer dizer, o Gerson até fala que se sexo fosse só isso, era só fricção. É. E não é isso. E a gente tem que entender que é o seguinte, na verdade, o mais importante é a sexualidade. Então, como é que eu penso? Como eu me penso para o outro? Como o outro pensa ele para mim? Quer dizer, aí já começou a interação. E aí vai, né? Desde da minha atitude, do meu respeito, da minha carência de ter essa pessoa ao meu redor, construindo uma relação em que, finalmente, a intimidade complemente ela com algo que aí já é físico, já é tudo, né? Físico, intelectual, tudo ali, naquele momento ali. Então, a construção disso, ela tem sido muito banalizada. Parece que tem carro agora que você aperta o botão e que eles só sabem ir para motel. Quer dizer, onde é que está a corte, o namoro, todas essas coisas, onde há um conhecimento. E aí, você tem, de fato, uma identidade. Os dois se identificam de tal forma em que isso ocorre de uma forma natural. E aí, é para sempre, né? Pronto. Colocou a cereja no bolo agora, Stani. E é para sempre. Porque assim, ah, não, porque eu tenho 40, 50, 60 anos, então o meu órgão genital não funciona mais, né? Então, eu não tenho mais como me relacionar sexualmente com o meu parceiro, né? Com o meu marido, com a minha esposa. Não, pelo contrário. Esse encontro, não só de corpos, mas de afeto, é que vai transformar essa sexualidade para sempre, né? Para que você vá mudando esse conhecimento a partir do momento que você vai tornando isso mais íntimo, né? Você tem mais liberdade com o outro, né? É, verdade. Eu acho interessante a gente lembrar, principalmente para o nosso povo cristão evangélico, ainda tem muitos tabus, que nós somos, eu tenho falado muito isso ultimamente, porque eu acho que a gente precisa muito falar, não especificamente sobre o sexo, mas de uma forma geral, que nós somos corpo, alma e espírito. Porque a gente espiritualiza tudo muito, né? A gente tudo é... Gente, nós temos um corpo que é feito por hormônios também, existem hormônios dentro do nosso corpo, e que fazem com que nós tenhamos prazer sexual, desejo sexual. Desejar ter uma relação sexual com o nosso marido, com a nossa esposa. E aí vem muitos outros, ah, tem dia que tem mais, tem dia que tem menos, tem época que tem mais, tem época que não tem nenhum. O que que é? Aí vai procurar o genealicologista, tem fases, tem até uma pergunta aqui sobre isso que eu vou fazer pra eles agora. Mas é muito interessante a gente saber, o Raimundo faz essa pergunta da importância do sexo. A Bíblia fala que os dois se tornam uma só carne. Uma só carne a gente se torna no momento que a gente assina um papel, não. Que é importantíssimo na nossa cultura, é essencial, mas no momento que a gente tem uma relação sexual. É uma intimidade ali de vidas sendo trocadas, né? Eu e meu marido temos uma intimidade, e aquela intimidade, como vocês disseram muito bem, é a afetividade, é o amor, é o carinho, são as carícias, tudo isso que envolve aquele momento que o sexo mesmo em si, a penetração em si, é a cereja do bolo, né? Então, assim, a penetração não é a cereja do bolo, não é a cereja do bolo, nem é a cereja do bolo. Então, tá aí, no encontro da intimidade, e não necessariamente porque eu tenho que ter orgasmo, eu vou ter, eu tenho que te dar prazer, eu tenho que fazer assim, porque senão vira um exercício físico, né? Vira uma tarefa. E é interessante dizer, porque muita gente acha que tem obrigação. E acha que você não tem, não atinge o orgasmo, não é saudável. Não, então ele não me ama mais, né? Ou ela não me ama mais, então não tem nada a ver isso. Eu acho que esse diálogo, que acho que falta muito, outro dia eu vi uma moça mesmo dizer assim, Ah, eu não posso falar certas coisas com meu marido. É verdade. Eu não posso falar pra ele onde que é melhor, do jeito que eu gosto mais, onde que ele pode tocar que é melhor pra mim. Eu não tenho liberdade com meu marido de muitos anos de casada. Márcia, a Stani pode, inclusive, colocar melhor isso. Existe uma ansiedade do desempenho. As pessoas estão tão desfocadas que o seguinte, a ansiedade da performance. Será que eu tô desempenhando bem o meu papel? Que eu tô fazendo isso, eu sei fazer, não sei fazer aquilo e tal, etc. Quer dizer, não é isso, gente. E é tão interessante que a pergunta que as pessoas mais fazem é, eu tenho que ter experiência sexual. Não sei, como é que é isso? Como é que eu vou ter experiência sexual? Fazer um cursinho, né? Fazer um cursinho, né? Como é que eu vou ter que sair? Ou seja, eu só vou ter intimidade, eu só vou exercer e fazer esse exercício da minha sexualidade se eu tenho no outro alguém que eu posso fazer troca. Se eu não tenho intimidade com o outro, até pra eu fazer essas perguntas, até pra falar com ele, olha, isso foi bom, isso não foi, isso foi legal, eu prefiro dessa forma, essa é a minha experiência. Eu só vou ter essa experiência com você. É, exatamente. Com a outra pessoa vai ser de outra forma, vai ser em outro contexto. Então, e isso que é a banalização, né? As pessoas vão pulando de galho em galho, buscando algo que eu não vou encontrar nunca. Nunca. Porque tá nela mesmo, e esse vazio traz pra gente isso que tá acontecendo hoje, né? Exato. Traz essa biologização toda do sexo, né? A coisa vai de uma tal maneira que você, porque o seguinte, todo mundo nasceu com equipamento, combinado? Se nasceu com equipamento, nasceu com intuição também, com certeza. Agora, essa busca que você sai igual borboleta, você deteriora o seu equipamento. Porque, como você falou, Márcia, não é o equipamento físico apenas, é o equipamento intelectual, espiritual, emocional, afetivo e físico. Então, você tem que cuidar de todos os aspectos desse equipamento, entendeu? E quando você fica fazendo isso, em determinado momento, você vai destruindo a tua autoestima. É verdade. A tua estima, por dizer. Você não sabe lidar com frustração. E alguns colegas, a própria Stanley, também pode afirmar, eles dizem o seguinte, cada pessoa nova a quem você se expõe é como se fosse uma primeira vez. É. As primeiras vezes nem sempre são as melhores. Às vezes elas são traumáticas. É verdade. Elas precisam ser mais elaboradas. Quer dizer, no crescimento do casal chega um ponto aonde eles vão, aquela interação vai se refinando tanto, que aí vai se tornando cada vez mais agradável. E não é exatamente você ter a expectativa de uma primeira vez, a toda vez que você for exercer essa parte da sua personalidade e tudo mais. É verdade. E o ideal, né, gente, é a gente realmente se guardar para aquela pessoa que Deus preparar para a gente. Calma. Espera. Eu estou aconselhando uma moça pela internet que vem de uma prática sexual muito ativa e se converteu e tem um problema sério nessa área. Então ela precisa de ser acompanhada, ela é de outra cidade, fala, eu não posso te ajudar, você precisa procurar ajuda realmente aí na sua cidade, procurar o seu líder, procurar um sexólogo, um cristão, alguém que vai poder te ajudar. E lê, desculpa, mas lê a Bíblia. É, não, o que eu falei para ela, se enche de Deus, minha filha, você tem que se encher de Deus. Dá uma olhada em Provérbios 5, 15, que depois se tiver oportunidade eu até queria, eu estou até ansioso aqui de ler, porque eu acho tão espetacular, gente. Pode procurar enquanto eu leio uma pergunta aqui para vocês, olha. Márcia, que bom estarmos juntos mais uma vez, adorei o tema do programa, cada dia aprendo coisas boas com você, seu programa maravilhoso, Sandra de Barra de São Francisco, Espírito Santo, beijo, beijo para você também, querida, telespectadora, assídua, um beijo, Sandrinha, querida, Deus te abençoe. A pergunta é a seguinte, é normal a mulher que teve bebê perder o desejo sexual, até quantos meses após o parto isso é normal? Beijos, querida. Pois é, é comum acontecer isso nos primeiros meses, né? A partir do momento que a gente entra numa nova situação, num novo conhecimento, uma nova profissão, entre aspas, né? no outro lugar da mulher, que é a maternidade, e nós produzimos um hormônio, sim, que chama prolactina, e ele é um inibidor do hormônio sexual, né? Que é a testosterona. É comum isso acontecer e às vezes, porque esse personagem novo entrou em cena, que é a maternidade, muitas vezes sai de cena a mulher, né? Sai de cena a fêmea, muitas vezes é ela que se produz, e é ela que pensa em sexo, e é ela que está investida em relação à sua sexualidade, né? E a mãe, muitas vezes, ela está investida no filho, né? Está assexuada, né? Então ela está ali, ligada naquele outro, né? Está, que a gente chama assim, uma ligação até simbiótica com o outro, apaixonada pelo bebê. Então ela vai desviar aquela tensão e aquele que a gente chama de libido, né? Que é a energia investida que a gente leva para o outro, para esse novo ser, essa dedicação, muitas vezes, as horas que ela teria... É o cansaço mesmo, físico. É o cansaço. Então assim, aquilo que está acontecendo de novo, por mais que seja o quinto filho, é o novo de novo na vida dela, é uma nova experiência. Quinto filho, então, é aí que é uma energia do sexo mais coitado, por mais que ela tenha... Cinco mil... Nem privacidade não deve ter, né? Nem, imagina. Imagina, assim, mesmo que ela tenha se reinventado várias vezes, ainda é o novo para ela naquele momento, né? Com certeza. E a prolactina também vai ser um hormônio entre ácidos broxantes, ela não vai pensar em sexo em relação à prolactina, ela está com a mama cheia, a mama é o órgão genital feminino mais importante, o sexual mais importante, a sexualidade feminina está exposta na mama, muitas vezes ela não quer ser tocada, ou a mama está cheia de leite, o horário dói. Então, assim, é um momento que pode, sim, levar à diminuição de desejo. Não todas as mulheres, porque às vezes eu sei lidar melhor, mas qual que é o tempo? É o tempo que você vai elaborar isso, né? Agora, se você não repensar essa fêmea em nenhum momento, em nenhum momento ela vai entrar em cena de novo. Então, ela pode durar, e é óbvio que é uma desculpa nobre, né? A maternidade é uma desculpa nobre, né? Então, eu posso falar, às vezes a mãe e o pai, por insegurança, levam esse filho para a cama, né? Para esse bebê, aí vira criança, e esse filho está dormindo no quarto, e aí ela vai dançar essa sexualidade, porque tem um terceiro no meio dessa sexualidade. Gente, é muito sério isso, muito sério. Seu filho tem que dormir na cama dele, no berço dele. Ah, mas isso... Ah, um dia, tá doente, um dia, ainda vai. Mas vai um dia, dois, como você disse. Muitos casos, muitas pessoas, pessoas que conhecem a palavra de Deus, a Bíblia, não é bom para o casal. Então, você quer fugir do marido, não é esse. Uma coisa eu não tenho escolha, né? Uma coisa eu não tenho escolha, eu moro num lugar, e aí naquele momento eu tenho... Então, eu vou reinventar a minha sexualidade com o meu marido, às vezes eu vou para um outro lugar, ou às vezes eu vou para um ambiente que eu possa ser, né, tranquilamente, tá? Mas... Tá, é verdade. Muita coisa para falar, gente, pouco tempo, doutor Talvanes, leia, por favor, para nós. Ah, gente, olha, olha, provérbios 5, 15. Então, é o seguinte, você vai ver lá, eu acho assim que é uma essência na Bíblia para falar sobre isso. Bebe água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço, derramar-se-iam as tuas fontes para fora e pelas ruas e ribeiros de água. Sejam para ti só, e não para os estranhos juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial, regozija-te na mulher ou no homem da tua mocidade. Como corça amorosa, como servo amoroso e gracioso ou graciosa, cabra montesa ou, né, o homônimo masculino, sacinte os seus seios em todo o tempo, né, e pelo seu amor ser encantado perpetuamente, ela falou, para sempre. E por que, filho meu, andarias atraindo pela mulher licenciosa ou abraçarias o seio da adulta? É, muito clara a palavra, né, muito clara. Eu acho que não deixou dúvida, né. Quer dizer, o casal tem que usufruir um do outro, ele tem que cultivar isso, né, não é aquela coisa mecânica apenas, mas, ah, vamos, hoje é dia, vamos lá para a cama, é aquela coisa que começa, né, você sempre fala, utiliza a palavra jogos, né, Stani? Não, e começar pelo nosso chefe, por que não fazer um prato afrodisíaco, né, por que não pensar nisso, né, pensar nisso pela manhã, né, igual a gente sempre fala, né, pensar como é que é, em que momento eu vou fazer esse exercício, né, em que momento, na hora que eu vou pensar no cardamomo, né, eu vou pensar na pimenta, vou pensar em apimentar minha relação, se eu não pensar nunca, né, se eu não investir nunca, realmente, esse personagem não vai entrar em cena. Isso é muito importante, porque tudo começa na nossa mente, né, começa na sua mente, você pensar, você pensar o que que é que você gosta, como que, e estimular, Ah, tô vigiando as palavras, quando minhas filhas assistem, eu tô assim, meio despistando as minhas palavras aqui, mas a gente, a gente tem que ter proibido as crianças de assistirem o programa hoje, mas a gente precisa realmente entender que tudo começa, né, dali da mente. Tem uma pergunta interessante aqui, eu tenho medo, sou virgem e tenho medo de ter relação, o que faço? Sou de parar, beijo, querida. Vai ter que procurar alguém. Ou querido, né, não sabemos se é homem ou mulher. É importante que procure alguém que possa explicar anatomicamente, fisiologicamente, né, um especialista, e se ainda assim for necessário, alguém que possa, como sexólogo ou até o psicólogo, também pode fazer esse papel de saber de onde deriva-se isso, porque isso pode ser uma experiência que não quis aí revelar, né, ou alguma crença, temor, falta de informação, alguma superstição, né, tá muito atrás, eu digo que o brasileiro, ele lê pouco quando lê, não entende, vive de superstição e tradição. É verdade. Então, precisa se instruir melhor. E aí, pra isso tem um especialista, sexólogo, tem um psicólogo, na ginecologia, a gente também pode ajudar... Localizar o medo, né, eu tenho medo de o quê? Exatamente. O que que me põe medo? É alguém que me contou, é uma experiência que eu tive, né, é um momento, é o tudo familiar da minha própria experiência, é muito importante. Verdade. Eu acho assim, que ter aquele medinho do desconhecido, como será e tal, é natural no sentido de você ficar assim, aí, aí, como é que será, como é que vai ser, será que vai ser bom a curiosidade, a dúvida. Sim. Agora, o medo que vai bloquear, que vai atrapalhar, aí já é realmente algo que precisa ser bem analisado. O medo, até um certo ponto, ele é fisiológico. O problema é que, às vezes, as pessoas criam uma fobia, né, que é aquele medo além da compreensão, além da racionalidade. E o Stanley falou muito bem, você tem que localizar onde está o foco da questão, né. O que que te põe medo, né, porque você fala assim, eu tenho medo de, porque eu sou vírgula, eu tenho medo de ter relação. Mas no que é na relação, né, em que momento da intimidade, da penetração, né, porque muitas vezes, o autocontrole, a gente perdeu o controle, né, muitas vezes. É fato, é fato. Muito bem colocado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.